Boa noite pessoal, aqui é a Sandra, coordenadora do Instituto Biodelta e hoje teremos aqui no nosso ciclo de palestras mais um tema de alta relevância, coração e exercícios com duas grandes autoridades e eu faço essa abertura convidando o diretor do Instituto Biodelta, o doutor José Maria Santarém, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, agradeço a presença, hoje nós vamos conversar sobre coração e exercícios. Nosso convidado é o doutor Nabil Goraev, ele é doutor em medicina, cardiologista e médico do esporte, diretor da clínica Cardioesporte, autor do livro recém-lançado Cardioesporte, coordenador do curso de pós-graduação Cardioesporte e durante muitos anos atuou no Instituto Dante Pazanese e no H-Corps. Então agradeço a presença do doutor Nabil e vamos daqui a pouco conversar bastante. Obrigado, professor. Já podemos conversar? Sim, podemos conversar. Eu vou fazer uma breve introdução do nosso assunto e depois a gente fica aí à disposição dos interesses. Nós vamos falar hoje sobre atividade física e o coração. E atividade física é vital para a saúde em todos os seus aspectos, incluindo a saúde do coração. Um conceito para quem não é da área é que atividade física é contração muscular. Você contraiu o músculo, está fazendo atividade física. Não importa se é esporte, trabalho, lazer. E a atividade física tem um efeito muito importante. Na contração muscular, nós produzimos substâncias que vão atuar no organismo como um todo. São as chamadas miocinas. Elas têm ações tróficas, ações metabólicas e uma ação muito interessante que é anti-inflamatória. No sedentarismo, as pessoas tendem a ter um estado inflamatório basal aumentado. O sedentarismo produz substâncias que aumentam a inflamação no organismo. E a atividade física, por meio das miocinas, diminui esse estado inflamatório. Esse estado inflamatório está na origem de muitas doenças. E uma delas é a aterosclerose, que é a determinante base das coronariopatias. O doutor Nabil vai abordar isso muito melhor do que eu. E as coronariopatias, então, são induzidas pela aterosclerose. Atividade física produzindo substâncias anti-inflamatórias evita a aterosclerose. É uma das razões, talvez a principal, pela qual a atividade física promove saúde em geral. Incluindo a saúde do coração. É claro que existem fatores genéticos, que são sempre determinantes. Mas, dentre os fatores ambientais, a atividade física é muito importante. Interessante comentar, como nós atuamos na área da musculação, é que esse tipo de exercício, o exercício resistido, é o mais eficiente produtor de miocinas. Portanto, tem efeitos na saúde, promotores de saúde em todo o corpo. Então, uma das questões que eu também vou colocar já para orientar a conversa com o doutor Nabil, é a diferença que a gente precisa fazer entre saúde e condicionamento físico. Condicionamento físico é a capacidade de realizar esforços. E saúde é você não ter doença, basicamente, né? Embora existam os aspectos da funcionalidade, para a qualidade de vida, etc. Então, para promover saúde, qualquer tipo de atividade física é útil, pela contração muscular, por produzir miocinas, entre outros benefícios. Agora, para o condicionamento cardiovascular ou cardiorrespiratório, nós precisamos de exercícios mais específicos. Então, essas são, assim, umas noções muito básicas, né? Que nem todos que estão nos assistindo são profissionais, embora a maioria seja. E agora eu passo a bola aí para o doutor Nabil fazer algumas considerações. Muito bem. Primeiro, agradecer ao professor Santarém. Aliás, eu sou fã dele há mais de 30 anos, porque nós aprendemos que musculação é uma coisa extremamente importante, ou fortalecimento muscular. E aprendemos com o Santarém, porque toda hora, quem é o cara que sabe isso? O Santarém. Então, ele já ficou, assim, marcado. Faz parte da vida dele esse tipo de apelido. Eu acho muito importante, porque nós aprendemos bastante com ele. Eu já tive satisfação de dar aula no curso dele, no início, inclusive. E foi muito importante, porque nós aprendemos isso. E o que ele comentou nessa abertura é sensacional, porque é verdade. A gente chama que as citocinas anti-inflamatórias e inflamatórias que agem no nosso organismo, foi provado isso agora. Quando você não faz atividades físicas, você é sedentário. E sedentário, quem é o sedentário? Aquele que só anda para ir no banheiro, para ir na cozinha, para pegar o elevador, descer e entrar no carro automático. Quer dizer, esse é o sedentário padrão. E não faz mais nada. Então, nós precisamos realmente lembrar de uma coisa importante. Quando você for dar presente para o seu avô, para o seu pai, em vez de você dar uma poltrona toda elétrica, que você aperta o botão, estica a perna, deita, levanta, faz movimentos, você treme todo, e uma televisão de 80 polegadas, dá um tênis, dá um calção, um belho de shorts para ele, uma bermuda, uma camiseta, e uma pessoa para acompanhar e vai fazer exercício na rua. É um gasto de dinheiro muito mais aproveitável do que você comprar televisão e poltrona autoelétrica. Isso tudo por quê? Porque a ciência está provando que você ser ativo deixou de ser sedentário, e no século XXI, o sedentarismo é o principal foco, é o nosso inimigo. É o nosso inimigo. E o que o professor Santarém comentou é verdade. Você tem aquela formação de enzimas que protegem a circulação e os vasos sanguíneos. Só que tem um detalhe importante, muito importante. Quanto tempo dura a enzima que você produziu na sua atividade física normal, moderada, que você fez no domingo, por exemplo? Ah, tudo bem, resolvi que no domingo vou fazer meia hora ou uma hora de atividade física, vou andar, vou até o parque da climação, o parque lá, onde você estiver, ou vou andar na praia. Muito bem, infelizmente, infelizmente, a duração disso é no máximo de 48 horas, 36 a 48 horas. Então, se você fez exercício no domingo, na terça já está ficando ruim, você perdeu o benefício. Na quarta já perdeu de vez. Então, não adianta fazer exercício só de fim de semana, começa por aí. O que vale para a ciência, mostrou, e a biologia, precisa ter regularidade. E qual é o padrão internacional hoje, depois de muita conversa, quanto, quanto, meia hora, eu lembro de dois fatos importantes. Em 1999, o ENAET, que é o Ministério da Saúde norte-americano, emitiu um relatório extremamente importante. mostrou que aquele que caminha 30 minutos por dia, 30 minutos por dia de caminhada, todos os dias da semana, sete dias, tem um ganho de benefício de diminuição da mortalidade e das doenças cardiovasculares em 30%. 30%, é muito, hein? Nem desconto de padaria é tão bom assim. 30%. Então, o que acontece? Isso em 1999. E mostrando que, já que você não pode andar por alguma razão administrativa, suba escada. Então, foi recomendado. Ou você caminha 30 minutos por dia, ou sobe três andares de escada todos os dias da semana. Então, se você mora no quinto andar, desce no segundo e sobe três andares. Vai ser bom, até porque você vai conhecer vizinho, coisa que você às vezes nem sabe quem é que está morando no andar de baixo. Então, outra coisa, isso não é demagogia de vendedor de tênis. É necessidade médica. Então, a gente tem que achar um jeito de fazer uma atividade física. É obrigação. Exatamente pelo que o professor Santarém falou. A formação das enzimas chamadas ateroprotetoras. Elas protegem da formação da aterosclerose. E essas enzimas duram 36 a 48 horas. Se você não as fizer... E outra coisa. Por quanto tempo você fez de exercício e depois resolveu parar? Eu entrei na faculdade, praticava atlética todo dia, me formei, sei lá, engenheiro, advogado. Não fez mais nenhum exercício. Lembre de uma coisa. Em 15 dias você já começou a perder o benefício de todos aqueles anos que você fez. E a coisa vai piorando. Você vai virar um sedentário em 30 dias. Isso não é nenhuma medalha. Isso é um problema. Então, veja, o importante não é a intensidade. E sim a regularidade. E dentro da regularidade, uma coisa que precisa ser colocada sempre. Além do exercício aeróbico, de caminhadas, trote, tem que fazer fortalecimento muscular ou musculação no mínimo duas vezes por semana e até quatro vezes. E por que isso? É o que precisa. Você não precisa se matar puxando ferro na academia. Você tem que fazer uma... E outra, tem que ser orientado, né? Não adianta você perguntar para a cozinheira como é que faz um prato. Você tem que acompanhar e fazer com ela junto. Mesma coisa exercício físico. Você tem que ter um profissional de educação física ou fisioterapeuta que te oriente. Olha, e sabe o que está acontecendo hoje? É uma verdadeira pandemia de problemas. Essas grandes academias, essas grandes redes, o que elas estão fazendo? Elas botam um vídeo e você tem um monte de esteiras, um monte de equipamento para fazer musculação e um vídeo na tua frente. Agora, se você pegar torto ou pegou a coluna não sei o que de um jeito ou de outro, você vai arrumar uma bruta encrenca porque está fazendo tudo errado e ninguém vai te avisar. Aliás, a única profissional de educação física numa dessas academias hoje é a secretária que fica na porta preenchendo o questionário para você, para você não deixar de perder dinheiro para pagar e acabou. Ninguém te olha. Ah, eu quero que tenha um profissional do meu lado, tem que pagar por fora. Então, virou um problema essa situação. O que a gente recomenda? Tem que ter um profissional de educação física ou fisioterapeuta do teu lado para te orientar a fazer os exercícios e corrigir os erros para poder ganhar o que a gente quer, que é longevidade e qualidade de vida. Professor Santarém, tem um trabalho feito no Havaí. Olha que lugar mais lindo para fazer trabalho. Podiam mandar a gente ir para lá, ninguém ia achar ruim. Então, os japoneses que saíram do Japão e foram para os Estados Unidos pararam no Havaí. Isso é histórico, é uma migração do tempo da guerra, antes da Segunda Guerra Mundial. Essa turma toda foi se adaptando no Havaí. O que os japoneses tinham de benefício, que são aqui um povo ativo, é um povo que não é sedentário. Aliás, a gente sempre vê aqui nas praças, a maior parte de quem faz exercício é descendente de japonês, ou de oriental, coreano, chinês. Bom, essa turma foi para o Havaí. E no Havaí ficaram lá. E foi feita essa pesquisa por um autor americano chamado Hakim, que por acaso, em árabe quer dizer médico, publicado numa revista Circulation, alguns anos atrás. Essa pesquisa se chama Honolulu Heart Program. E o que ele comparou? Ele chamou os idosos que andavam menos do que 500 metros por dia e comparou com idosos que andavam 3 mil metros por dia. Idosos acima de 70 anos até 92 anos. Quer dizer, a turma é realmente idosa. Pelo menos eles chamam isso de idoso agora. Nós chamamos acima de 90 anos o idoso. Nós não somos idosos. Muito bom. E comparou as doenças cardiovasculares que aconteciam nesses indivíduos. Depois de oito anos de acompanhamento, o que eles encontraram? A turma que andava 500 metros ou menos tinha 60% mais de doença cardiovascular que aquele que andava 3 mil metros. Olha que legal. Então, não precisa correr uma maratona. Não precisa puxar ferro todo dia na academia. Você precisa ser orientado a fazer atividades físicas regulares. E que maravilha você pensar que chegou o fato de você não precisar se matar. Basta fazer atividades físicas moderadas. E esses idosos, pior ainda, Santarém, eles faziam caminhadas leves do idoso. Caminhadas leves. Quer dizer, você não precisa sair correndo desvairadamente. Então, mostrando que atividade física regular traz benefícios até para o indivíduo com muito mais idade do que a gente imaginaria 80, 90, 92 anos. E um outro trabalho que foi feito foi no Texas. Esse, então, é mais gozado ainda. Pegaram também uma cidade, dividiram um auditório e compararam um grupo de indivíduos que não fazia atividade física nenhuma, ficava só na televisão, comprando aqueles negócios com desconto, com bilhete, com não sei o quê. Está cheio de... Aqueles programas de vender, tudo quanto é aparelho doméstico. Impressionante. Tem gente que compra tudo e depois não sabe o que fazer com eles em casa. Fica tudo guardado. Bom, eles pegaram essa turma que não faz exercício físico e um grupo que costumava andar e correr até 5K, 10K durante a semana. Muito bem, separaram os grupos, entrou um grupo de 380 indivíduos acima de 60 anos e sentaram eles no auditório. e nas paredes desse auditório e nas paredes desse auditório tinham fotos dos artistas e cantores da época deles. Tipo Frank Sinatra, Marlene Dietrich, todas as fotos e mais nada, só a foto. E essas pessoas tinham que escrever quem eram aquelas pessoas da foto. quem eram os artistas da época deles, evidentemente, né? Os nossos artistas do meu tempo, puxa vida, Roberto Carlos, Erasmo Carlos ainda de cabelo. Bom, enfim, eram os meus ídolos, né? Hoje em dia a gente nem sabe, a Anitta, a Ludmilla, aquelas coisas assim, diferentes, tá? Tudo bem. Bom, enfim, Os velhinhos escreveram e a turma que fazia exercício físico regular, mesma coisa. Resultados. A turma que fazia exercício acertou 80% dos nomes dos artistas. Marlene Monroe, Frank Sinatra, Gary Cooper, olha, aquela turminha. A turma dos sedentários acertaram 10% só. Conclusão. Até a nossa memória, até a nossa cabeça, até o nosso Alzheimer, vai ficar longe se você fizer atividades físicas. Ah, sim, todo mundo? Lógico que não, né? Aí também tem outros fatores. Esse é um fator, o exercício físico regular. Mostrando que a vida sedentária, ao contrário de ser boa, é uma grande porcaria, é um grande problema. Agora, bom, eu tenho o problema de joelho, eu tenho o problema de coluna, evidente que você não vai poder fazer, mas você vai ter uma outra solução. O professor Santarino recomenda, faça natação, faça hidroginástica, faça uma musculação orientada com fisioterapeuta. Quer dizer, nós temos que achar soluções. O que não pode se acomodar, falar, me dói o joelho, não vou andar mais. Outro dia, eu falei com um grande campeão de basquete, o Mosquito, que é nosso cliente, muito amigo. Ele falou, eu não estou podendo andar muito porque o joelho, esquece o joelho, opera o joelho, trata o joelho, faça alguma coisa. O que não pode é aceitar o sedentarismo como o resultado de algum problema que a gente tem. Bom, falei demais, né, Santarino? Agora, deixo para você continuar. Você falou muito bem. Obrigado. Eu queria aproveitar o seu gancho aí das pessoas que têm dificuldade para caminhar, nós trabalhamos apenas com musculação hidroginástica, eu não recomendo para ninguém, mas aceito que a pessoa faça. Eu só recomendo musculação. Mas, por quê? Porque faz força o exercício, o exercício resistido traz diferença para os ossos, é isso, né? Para tudo, faz diferença para tudo, é uma beleza. Mas nós, então, só trabalhamos com isso. Agora, é frequente nós encontrarmos pessoas que nos consultam porque buscam tratamento pelo fortalecimento muscular, né? Tratamento para dores em geral, etc. E, e frequentemente essas pessoas não conseguem caminhar. E algumas nos procuram angustiadas achando que elas têm que caminhar. Então, a gente precisa explicar, olha, se puder caminhar, ótimo, e se não puder, vai fazer um outro exercício. A musculação é um exemplo, você, é um trabalho localizado, você trabalha com amplitudes adequadas para a situação de conforto nas articulações, né? Então, você consegue fazer exercício mesmo para quem não consegue sequer caminhar. E essas pessoas, então, acabam fazendo a musculação, melhorando os seus problemas e mais, estimulando a saúde geral, né? Então, foi muito importante esse comentário seu. Filarófito, eu vou te ouvir, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Não, eu já terminei, eu só queria comentar isso aí, que é comum mesmo as pessoas que não conseguem caminhar ficam preocupadas, né? É, eu queria abordar um outro assunto, Santarém, que é o problema que hoje virou uma pandemia nas academias, o uso de testosterona, de anabolizantes, e sempre aquela conversa, não se preocupa, faz só uma pequena, usa só por um, dois, três meses, um ciclo curtinho, que você vai ficar forte, bonito, maravilhoso e não vai ter problema nenhum, tanto homens como mulheres. Eu não sei exatamente até onde a gente pode falar, mas é um verdadeiro horror o que está acontecendo hoje. Semana passada morreu um fisiculturista paraguaio, aqui em São Paulo. Na semana anterior morreu uma fisiculturista argentina que veio passar, concorrendo, eu vim participar de um torneio aqui em São Paulo de fisiculturismo, morreu. Nos últimos oito meses morreram seis, seis fisiculturistas do nível de frequentar aquele Arnold Classic, do Arnold Schwarzenegger. O que é esse Arnold Classic? É uma competição. Esses indivíduos eram campeões mundiais de fisiculturismo. E olha que tragédia, Santarém. Os seis anteriores, mais esses dois, morreram do quê? É evidente que não morreram de uma coisa que fizeram no corpo deles. O que já vinha sendo feito? Trombose das coronárias. O que é isso, trombose das coronárias? Tanto para o leigo como para os colegas que estão nos ouvindo, que eventualmente são de outra especialidade, que nem o Sandro Fabi, lá em Curumbá, que ele é ortopedista. Trombose das coronárias é uma situação determinada quase que exclusivamente pelo uso de esteroides anabolizantes. Aqueles que não fazem problema nenhum, que é coisinha à toa, você vai ficar forte, bonito, aumenta a libido, coisa nenhuma. E as mulheres usando pomadinha de testosterona, aumenta o risco de infarto agudo do meu cárdio, além do infarto, aumenta o problema de mudança de gênero, sem querer mudar o gênero. Você vai começar a ter barba, bigode e voz grossa. É o que você quer? Tudo bem, faz o que você gosta. Mas se você não quer, vai acontecer. Então, gente, não tem... E o Conselho Federal de Medicina, até o mês que vem, provavelmente, vai sair uma segunda resolução, a primeira já saiu anos atrás, proibindo o uso de esteroides anabolizantes e hormônio testosterona, por exemplo, em pessoas que não têm doença, chamada hipogonadismo, ou coisa parecida. O que é essa doença? Você tem fatores clínicos que te ressaltam a falta de hormônio. Diminuição de libido, fraqueza muscular, uma série de índices que só e só o médico especialista, seja urologista, seja endocrinologista, seja seu ginecologista, que tenha conhecimento de hormônios, vai poder te dizer que aquilo realmente é um problema. E aí? Fazer no mínimo duas a três dosagens de hormônio. Duas a três dosagens. Não adianta fazer uma dosagem esse mês e deu lá um valor dentro da faixa de normal. Tá lá 150 a 600. Deu mais ou menos 300. Opa! Tá perto de 150. Não tá nada. Tá dentro do normal, gente. Senão não existiria a palavra normal. normal. Eles querem dar suplementação só um pouquinho, uma coisinha à toa. Eu tô cansado. Tô cansado de ver infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico em pessoas que têm um pouquinho de colesterol, um pouquinho de pressão alta, um pouquinho de gordura. Não. Não tem pouquinho. Ou é, ou não é. Você é um ladrão de pouquinho ou um ladrão de pouca? É ladrão. Não tem conversa. Então, nós temos que lembrar que tem que ter cuidado. Quem tá usando? E o que faz agora? Você tem que procurar seu endocrinologista ou seu clínico que conheça a endocrinologia ou então encaminha pra fazer uma reposição pra voltar. Por quê? Quem começa a usar esteroides anabolizantes e testosterona, a fabricação original do seu corpo vai parar. Vai parar. então você vai ficar com uma doença chamada hipogonadismo porque você tá usando externamente um fator. E não venha com essa história não. Tem cursos que os médicos aprendem. Aprende pra vender anabolizante. Cai fora enquanto você estiver vivo e inteiro. Essa sua observação é muito importante. E sabe o que é mais triste? As pessoas acham que vão tomar anabolizante e vão se tornar campeões de musculação. Quando na realidade o campeão de musculação é um fenômeno genético. Só 25% das pessoas reagem bem à musculação. 50% reagem mais ou menos e 25% simplesmente não reagem, não conseguem aumentar a massa muscular. Então mesmo com o uso de anabolizante as pessoas estão presas ao seu determinismo genético. Nós que somos, que fomos dirigentes das federações de musculação durante mais de 30 anos, nós acompanhamos pessoas que tomavam anabolizante e não acontecia nada, não melhoravam nada. E outros, claro, tiveram progresso, mas esses que têm progresso o fazem também por conta da sua genética. Historicamente na época em que não havia anabolizante já haviam grandes campeões de musculação e por conta de treinamento genético, não é? Então hoje os campeões de musculação, claro que hoje tem esses ajudas, entre aspas, farmacológicas, mas se não tiverem uma genética privilegiada não vão ser campeões de nada. é importante a gente ressaltar para quem está nos ouvindo, inclusive colegas, do fato seguinte, quando você utiliza um esteroide anabolizante, você tem uma situação muito clara hoje no metabolismo. Nós temos uma substância chamada óxido nítrico que é produzida pelo endotélio, pela camada interna dos vasos sanguíneos. as artérias. E esse óxido nítrico que tem sido vendido aí, também é outra papagaiada, ele produzido no organismo é o maior vasodilatador biológico que nós produzimos na natureza. Maior. O que o esteroide anabolizante faz? Primeira coisa, ele inibe uma força intermediária, uma enzima intermediária, guanilciclase, que o óxido nítrico usa para poder fazer o efeito de vasodilatação. O que quer dizer isso? Dilata os vasos sanguíneos quando precisa e o afluxo de sangue aumenta. Ele bloqueia isso. Além do mais, o que nós temos visto em usuários de esteroides anabolizantes ou pomadinha de testosterona é as plaquetas que têm um valor normal em torno de 400 mil para baixo chegam a 800 mil plaquetas. Quer dizer, é como se injetasse um pó de arroz dentro do sangue. Fica grosso. Falando assim de uma maneira bem popular. Então, nós temos um risco de trombose. E o que nós vimos? que eu comentei antes, as mortes de fisiculturistas ocorreu por trombose de coronária, formação de coágulos dentro da artéria coronária, que é um absurdo antifisiológico. Por quê? Porque o esteroide anabolizante tem, ele bloqueia o vasodilatador, que é o óxido nítrico. E vem com essa conversa de vender óxido nítrico para tomar, porque ele faz outro erro biológico. Quando você toma comprimido de óxido nítrico, que é uma loucura, ele é inativado no estômago. Então, você está tomando é nada. Gastando dinheirão, nada. E é gozado essa história, porque está na moda, vamos tomar óxido nítrico. Não sabe nem o que é isso. Infelizmente, as pessoas são enganadas. Eu não tenho, eu não quero fazer pouco o caso de quem usa. Eu quero fazer pouco o caso do traficante, que na verdade é um traficante que vende essas porcarias dizendo que tem benefício. Procure conversar com o seu médico de confiança, aquele que você tem um relacionamento médico-paciente observado pelas consultas, ele vai te dizer que é uma grande bobagem que está se fazendo, infelizmente. Hoje, quando você vê o pescoço grosso de alguém na academia, pode desconfiar que está usando alguma coisa ali a mais do que só fazer musculação. Aliás, eu ia perguntar para o professor Santarém, só musculação, o jeito fica bonitão também ou não? Aproveitar a oportunidade. Bom, se musculatura for um dos aspectos da beleza, deve ficar. Mas, como eu disse, a maioria das pessoas tem dificuldade para ganhar massa muscular, né? Enfim, mas sempre melhora, né? Então, eu acho que, no máximo, além de fazer exercícios para musculação, se ele tiver uma orientação de alguém, vamos dizer assim, ético, uma nutricionista ética, um nutrólogo ético, ele vai te receitar para tomar suplementação proteica, tipo Whey Protein, que não é proibido, só que tudo tem que ter cuidado, creatina, não adianta você querer comer uma dúzia de ovos todos os dias e esperar que não aconteça nada, porque o ovo é ruim? Não, água, você não bebe água? Agora, água demais mata também, afoga, então, nós temos que ter cuidado, são coisas que a gente fala, parece uma piada que a gente teve desde o tempo de faculdade, olha, a água, gente, precisa ter controle, hoje a ciência não aceita um mal feito, porque a gente consegue chegar bem próximo do melhor possível, tem erros, lógico que tem erros, nós somos humanos, não somos deuses, quase, mas então nós temos que tomar cuidado que as coisas devem ser feitas com orientação de quem entende, não adianta você ir atrás só porque o indivíduo é famoso, esse negócio pode ser famoso também, cuidado, você tem que saber se ele tem o respaldo dos seus colegas médicos, se eu indico o Santarém para alguém, é porque eu conheço o professor Santarém, eu sei das qualidades médicas dele, agora, se eu indico a professora Sandra trabalha no grupo do doutor Santarém, é porque ela sabe, ela entendeu, ela tem curso, tem pós-graduação, tem doutorado, então as pessoas têm que ser indicadas não porque é famosa, sim porque são competentes, e a competência é uma coisa que a gente não ganha em um mês, são 50 anos, 30 anos, 40 anos, 10 anos de medicina bem feita, aí que a coisa aparece, então é importante isso, não adianta a gente ir atrás da flauta de Amerlin, que nem um rato correndo atrás dos outros, nós temos que ter paciência e fazer as coisas direito, nada é feito de uma hora para a outra, tudo tem que ter regularidade, tudo tem que ter um controle, sem gastar muito dinheiro não, é questão de bom senso, não é dinheiro, é bom senso, o melhor tênis que você tem no mundo não é o mais caro, isso é importante você lembrar, não é o mais, eu vou correr 5k, 10k, eu vou comprar um tênis que custa 2 mil reais, mas o que é? é como se você quisesse andar nas ruas da climação com a Alfa Romeo Sport que faz ou qualquer carro, uma Mercedes de último, não vai andar, você vai andar 40 por hora e olha lá. É verdade, falando em tênis, aquele presente lá para o pai, para o avô, podia ser um par de halteres também, né? Ah, sim, exemplificar, além do tênis, é bem lembrado, ele precisa fazer. Agora, tem outras alternativas, tem, você tem que fortalecer, o que mata o velho, entre outras coisas, é a musculatura frágil. E eu lembro isso aí, uma coisa, eu tive Covid o ano passado, é um horror ter Covid, ainda bem que eu sobrevivi, porque não fui nem parar na UTI, porque o pulmão não afana, mas olha, fiquei três semanas no quarto de um hospital, por conta de arritmias, um monte de tranqueira, e a fraqueza muscular. E vocês não acreditam, eu não conseguia levantar o chinelo do chão. Então, essa musculatura que ficou atacada pelo Covid, e depois continua com o chamado Covid longo, que é outro problema também, que está aparecendo depois de seis meses, oito meses do Covid, mais simples do mundo, precisa de um fortalecimento muscular, e não tem jeito, porque as pessoas se machucam, exatamente, e os idosos, principalmente. Uma coisa que uma vez, eu lembro do meu falecido pai, morreu com 95 anos, uma vez ele tropeçou no quintal da casa dele, num desnível de um centímetro. Como é que ele conseguiu? É porque eles não levantam a perna, arrastam. E o arrastar a perna, o que é? Falta de exercício, de fortalecimento da musculatura, da coxa, das pernas. Quer dizer, nós temos que fazer uma campanha, e lembrar, todo mundo sabe, tem que fazer fortalecimento muscular do idoso, porque o idoso morre de complicações de uma queda. Complicações de uma queda. E as quedas mais bestas possíveis. Eu estava em um hotel agora, em Curitiba, no Congresso, hotel assim, dez estrelas que nos deram, lá o time do Internacional ficou lá, e eu fui para o meu quarto, eu não sabia se eu estarei. Pela idade, me deram um quarto cheio de cano para segurar e tudo quanto é canto. Falei, que legal, já me chamaram de velho de cara. No banheiro, eu tinha até banco para você sentar e tal. Opa, foi tudo bonitão. No primeiro banho de chuveiro, escorreguei. Falei, mas que coisa louca. O piso bonitinho de granito, sem nenhuma ranhura para impedir você de derrapar no banheiro. Aí eu liguei, ela falou, gente, está cheio de cano para se segurar aqui, mas me escorreguei no banheiro. Tem cabimento? Eu sou um cara, vamos dizer assim, não estou sedentário, não sou sedentário. Mas, poxa, no chuveiro. Então, gente, tome cuidado. Comece a arrumar o banheiro dos seus indivíduos que têm mais de 60 anos, porque escorregar e cair e se quebrar é a coisa mais fácil, basta estar de pé. Cuidado com aqueles tapetinhos que escorregam, né? Pois é, tapetinho, tropeça no tapete. Não, mas o pior de ver esse desnível, eu nunca imaginei que eu ia ter um problema desse de desnível. Agora, tudo desnível, você tem que tomar cuidado. E outra coisa, você treinando, por exemplo, fortalecimento muscular e musculação, você aprende a defender das quedas, saber cair. é outra coisa importante também, que às vezes você cai e se esborracha que nem um saco de batata e outra coisa é aquele que cai, vamos dizer, rolando para não se quebrar. Interessante comentar que o fortalecimento muscular não evita o desequilíbrio, evita a queda. Isso. É o que importa. bem lembrado. Bem lembrado. E precisa treinar equilíbrio também. Então, são três coisas, né, Santarém? Exercícios aeróbicos, que é a caminhada, ou bike, ou natação. Fortalecimento muscular e força muscular precisa, precisa. Braços e pernas, principalmente. E terceiro, o equilíbrio. Porque, olha, não sei quem é que tem a minha idade, eu estou com 76 anos, mas de manhã, quando a gente acorda, a gente dá uma bambeada. é normal. O desequilíbrio acontece. Então, você tem que levantar devagar, saber que você tem que treinar equilíbrio. Equilíbrio existe em treinamentos com os professores, profissionais de educação física que ensinam a gente aquelas boias meia cheias que você fica em cima e outros exercícios. Quer dizer, tem que treinar três coisas. Não vai cair na boia, hein? Pois é. Tem que treinar, tem que aprender a usar, porque hoje tem tanto equipamento para tanta coisa que você sabendo usar, você vai fazer direito isso. E é importante, não tem idoso inteiro que não tenha feito exercício físico regular sempre. É verdade. E o fortalecimento evita quedas. Isso é muito importante. Bom, o nosso papo está excelente, mas vamos ver se alguém mais quer entrar nesse papo? Pois é, falei demais, né? Não, está excelente. Olha, aqui tem uma colocação do Rodrigo Bezerra. Acompanha o Santarém, desde as publicações, etc. Hoje, ele é professor de educação física e pergunta. Todos sabemos que o exercício faz, não estou lendo mais. como é que é? Está confuso aqui, deixa eu ver. Ah, para boa saúde, é que a pergunta veio em duas partes. Por que tanta contradição numa sociedade como a nossa, com muitos obesos e pessoas com comportamento sedentário? O que falta? Acho que é para conscientizar a população, né? Será que são campanhas? O que é que está faltando? Pois é, eu lembro de uma... O nosso amigo, você conhece ele bem também, o Turíbio Barros, uma vez ele me falou umas coisas, eu achei interessante. Ainda bem que a lesão ortopédica precede a lesão cardíaca, porque tem a turma que faz exercício e a turma que parou. Com a pandemia, houve uma epidemia de sedentarismo, pelas circunstâncias do que está acontecendo até hoje, né? Hoje ainda morre gente todo dia de Covid. As pessoas pararam de fazer atividade física. Segundo, as facilidades da vida moderna com o celular. Hoje, como é que a gente vivia sem celular 20 anos atrás? Olha, não darei para imaginar. Não darei para imaginar. Quando você preparava as suas aulas lá na USP, Santarém, você mandava tirar foto, depois fazia codarão, e depois tinha que corrigir. Se desse um erro, a fita inteira tinha que fotografar tudo de novo. Gastava uma grana de filme. Mudou. Hoje o mundo mudou. Tudo você faz pelo celular. Começa pelas conversas, aulas, textos e tudo que você prepara e você compra e vende pelo celular. Então, a vida moderna virou realmente facilitadora do sedentarismo. E faz parte do ser humano. Ninguém gosta de fazer força. Faz parte. Então, se você tem um sedentário que tem tudo feito na mão do jeito que ele quer, sem precisar sair do lugar, primeira coisa ele vai fazer. Agora, uma coisa que a gente percebe, Santarém, é que tudo começa com a criança. Tudo começa na criança. Se o pai e a mãe são sedentários, a criança vai ser sedentária. Então, você tem que estimular a criança desde pequena fazer atividades físicas para duas coisas. Primeiro, para ela ganhar estímulo da atividade física. Segundo, vai servir como tratamento ou como impedimento de doenças graves, porque você fazendo atividades físicas, muita doença não aparece. Então, é importante que os pais estimulem os filhos, começando na piscina, no começo, a criancinha, bebezinho, já pode jogar ela na água. Então, é importante ela ganhar gosto pela atividade física. Se o pai... Agora, se a pessoa é absolutamente contra, você tem que ter alguma coisa para ela fazer. Não existe o intelectual melhor do mundo quando ganhou o prêmio Nobel, ele não é sedentário. Ele tem o seu tempo também de atividade física. O fato de você ser intelectual, literato, escritor, não quer ou não obriga você a ser sedentário. Mesma coisa, eu falo para os motoristas do Uber. Gente, você trabalha, você faz exercício, eu trabalho 10 a 12 horas. Como é que você vai para casa depois? Pois é, já vai. Então, olha, tenta achar um jeito. Se você mora em prédio, sobe escada. Se você mora, em casa, dá a volta no quarteirão, sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Sem dúvida. Olha, o professor Mauro Ghiselini está aqui cumprimentando o nosso grupo. Tudo bem, Mauro, obrigado pela presença. Temos alguma outra questão? Uma pergunta é o Edi Barbosa. Está dizendo que ele viu um vídeo em que o colesterol não é o causador da obstrução da artéria e o que causa é a inflamação do endotélio vascular e aí forma a placa de gordura. Você pode explicar um pouquinho melhor para o Edi? Pois é, Edi. É o seguinte, lógico, tudo tem um motivo inicial. Hoje, a teoria atual da aterosclerose, que é a formação das placas, é a teoria inflamatória. por algum momento, por alguma motivação, aquela pele interna do vaso sanguíneo, ela se inflamou por alguma razão. Ou porque tem excesso de colesterol circulante, ou porque você tem um quadro de obesidade, e a obesidade é uma inflamação do metabolismo do corpo humano inteiro. Quer dizer, hoje a gente está pensando sempre numa causa inicial para ser evitada. a inflamação que desenvolve a formação de gorduras. No final das contas, acaba entupindo porque forma-se gordura. Essa placa de gordura que entope o vaso sanguíneo, ela não precisa entupir inteiro o vaso sanguíneo para levar ao infarto. O entupimento, por exemplo, de uma placa de gordura chamada mole ou instável de 40%, 50%, nós já temos descrições médicas muito claras, e eu tive um lutador de judô que teve isso, ele tinha uma placa de gordura de 40%, ele treinava oito horas por dia, quatro horas de judô e quatro horas de combate, para ir se preparando para uma competição de alto nível no exterior. Acabou tendo rompimento dessa placa de 40% e acabou levando ao infarto do miocárdio. então quando a placa se rompe, o corpo vai lá tentar corrigir e ele tenta formando coágulo no local. Então, onde tem uma placa de 40% de entupimento que se rompeu por alguma razão que a medicina já sabe, ela forma um coágulo em cima dela, essa placa rota que a gente chama. E esse coágulo para corrigir esse rompimento acaba obstruindo totalmente uma artéria levando ao infarto do miocárdio. Por isso, hoje em dia, quando a gente tem um paciente que tem placas de gordura, a gente fala para ele andar não com aquele remedinho antigo, lembra do Isordil que punha debaixo da língua, que era vasilatador, não é mais ele, não se usa ele. Aliás, é proibido usar qualquer vasilatador. A gente usa ácido acetil salicírico, que é a aspirina nas vários nomes que ela tem, para dissolver coágulo. Dissolver coágulo de plaquetas, que é exatamente, o trombo de plaquetas, que é exatamente o motivo que leva ao infarto do miocárdio. É um coágulo ou um trombo que se acesta em cima de uma placa que não precisa ser totalmente obstrutiva de 100%. Ela é uma placa de 90%, de 70%, de 50%, que se rompe. E o motivo do rompimento que é onde a medicina está tentando agir para impedir isso. E aí a gente pode dizer, quando eu vejo uma placa chamada de gordura mole, como se fosse um ovo, eu dou um remédio chamado estatina, a base de estatina. E esse remédio hoje, se sabe, ele consegue formar no uso regular e controlado pelo médico, ele corrige formando uma casca de cálcio em cima dessa placa, tornando essa placa que era mole em chamada placa estável ou dura, que ela não vai se romper. E o motivo de rompimento de placas de gordura nas coronárias, no cérebro, ou na barriga, ou na perna, muitas vezes é o exercício intenso e fora de propósito. exercício intenso e fora de propósito. Uma tensão muito grande emocional levando à modificação da circulação sanguínea, com obstruções das plaquetas formando coágulos por razões diversas, como no COVID, que forma placas muito obstrutivas por coágulos, chamada a coagulopatia do COVID. e também do uso de esteroides anabolizantes ou substâncias que aumentam o risco de coágulos internos dentro dos vasos sanguíneos. Basicamente, isso é uma verdadeira aula que a gente tem que preparar, mas basicamente para o leigo e para o colega que não é cardiologista entender muitas vezes esses fatos. E o exercício físico realmente ele tem uma ação contrária à formação dessas substâncias negativas. Mas tem que ser regular, gente. Não adianta fazer eu vou me matar no fim de semana e depois não faço mais nada. Seria como você deixasse de comer durante a semana, juntasse os pratos todos e ia comer tudo no domingo. Os dez pratos da semana vai morrer. Doutor Nabil, uma pergunta. Para uma pessoa que está tendo uma dor precordial suspeita que é um infarto, uma angina, claro que deve procurar avaliação médica, mas ele deve tomar uma aspirina? Pois é, hoje é o grande nome da história é aspirina. Tem que ser uma coisa, pode ser que essa aspirina que antigamente se chamava aspirina infantil, é de 100 miligramas e ela tem uma ação anti-coágulos ou anti-plaquetária muito forte. É evidente que tem pessoas que não podem tomar aspirina por razões diversas ou uma úlcera hemorrágica no estômago, mas a maior parte das pessoas pode tomar. Numa emergência médica, tome o ácido acetil salicírico, aspirina, o somalgin ou outro qualquer, mastiga e aguarde assistência médica. Esse hoje é o grande a grande situação para tentar alguma coisa de útil é isso. E não carregue o paciente ou a vítima de qualquer jeito no carro, chame a ambulância sempre. Isso é uma coisa que o Brasil está dando também exemplo. Né, Santarém? A gente fala que o Brasil é isso ou aquilo, mas o SUS salvou a vida de milhões de pessoas no Brasil e continua salvando. O fato de ter uma ambulância grátis é um outro fenômeno espetacular do Brasil. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você não acredita. A ambulância para qualquer coisa que você chame, mesmo tendo plano de saúde, custa de mil a três mil dólares. Uma chamada de ambulância. Então, todo mundo vai de táxi para o hospital. Tem cabimento? Complicado. Sandra, temos tempo ainda para mais alguma pergunta? O Fernando Bacari está fazendo uma pergunta. Pergunta se nós temos notado uma procura maior dos médicos por atualização na área do exercício físico. Ah, sem dúvida. A gente trabalha, tanto eu como você, tantos anos nessa área, nós éramos praticamente poucos. Dava por contar no dedo. ou a gente podia se juntar tudo numa Kombi, os que gostavam, os que faziam atividade. Eu lembro do velho Pimenta, que foi o presidente da Sociedade de Medicina Esportiva. Lembra dele? É muitos anos atrás. Ele foi médico do São Paulo, inclusive, futebol clube. Bom, enfim, hoje o interesse é muito grande, mas o grande perigo está sendo em alguns colegas médicos que são absolutamente problemas, que dão cursos de pós-graduação em esteroides anabolizantes, uso de hormônio, hormônio subcutâneo, usar aquelas... Tudo isso, gente, muito cuidado. Vender emoção positiva é maravilhoso, só que isso aí tem uma série de problemas de ordem médica e ética, então não entrem nessa sem ter uma confirmação. É o que eu sempre digo, como quando eu peço um teste ergométrico hoje na esteira, eu mando fazer onde você tem o seu convênio, tal, 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 mas procure coisa boa. Ele entra num determinado convênio aí que outro dia fiquei sabendo, tem três esteiras, cada uma com uma enfermeira ou técnica de enfermagem e o doutor numa sala ao lado vendo na TV. errado, proibido, é ilegal e imoral. A lei exige médico do lado da esteira onde está sendo feito o teste ergométrico, um médico para cada esteira e não um médico para três esteiras. Imagina se três pessoas passam mal ao mesmo tempo. Como é que ele escolhe quem vai atender? E aí? Antigamente tinha aquela história da anestesista, dava anestesia em três ou quatro salas ao mesmo tempo. Dois passavam mal e aí? Como é que ele escolhe? Então, por favor, se você entrar num laboratório que vai fazer o teste ergométrico, aquele oficial para a gente saber se tem algum problema cardíaco, você encontra três, duas esteiras e um médico só cai fora, pega a tua roupa, se veste e procura outro lugar para fazer. hoje os convênios tem várias opções que você pode usar, os hospitais de primeira linha que atendem convênios todos, tem outros convênios que são mais em conta, enfim, fale com o seu médico, mas não faça bobagem, exame mal feito só atrapalha, não ajuda em nada. Muito bem, ainda temos tempo para perguntas? Mais uma, quais os principais cuidados na musculação para quem tem doença cardiovascular? Olha, eu acho que até o Santarém pode falar melhor do que eu, mas uma coisa importante é saber o seguinte, não existe contraindicação para exercícios em geral, nós temos doenças que não podem fazer determinados exercícios, eu acho que aí a gente responde, cada coisa no seu lugar, nós temos exercícios que são ótimos, por exemplo, para quem tem insuficiência cardíaca, hoje em dia, a insuficiência cardíaca, aquela doença que o coração é tão fraco que não consegue bombear o sangue para o corpo inteiro, ele é muito fraquinho, a força dele está reduzida pela metade, a gente faz hoje exercícios de fortalecimento muscular ou musculação dirigidos para esse público que não podia nem andar a 5 metros nem deitar numa cama para poder dormir, porque tinha que dormir sentado e não andar, hoje em dia acabou isso, todos têm que fazer exercícios de fortalecimento muscular e de exercícios que façam com que você tenha uma liberdade de movimentos, estou certo aí, Santarém? perfeito, perfeito, exatamente isso, de uma maneira geral, a musculação é muito segura nas cardiopatias, em geral, mesmo nas isquêmicas, a frequência cardíaca sobe pouco, pressão arterial sobe, mas não sobe muito, ou seja, é muito seguro, agora, cada caso é um caso, a pessoa que tem uma doença tem que ter orientação do seu médico, hoje em dia a gente não proíbe mais exercício físico, na maior parte das pessoas, 99% não tem mais, não faça exercício, todas têm que fazer o exercício próprio para aquelas condições que ela tem, um tem problema de artrite e artrose, outro tem problema de POC, outro tem arritmia, outro tem pressão alta, então, cada doença tem o seu foco de exercícios próprios, e isso a medicina conseguiu fazer de uma maneira extremamente elegante e eficiente, agora, você não tem que mandar fazer exercício em qualquer canto, você tem que ter algum lugar que se faça do jeito que você acha que tem que ser feito. Perfeito. Temos mais alguma pergunta? Estamos nos aproximando de uma hora de duração. Eu estou no embalo, velho, eu também estou no embalo, professora Sandra, o Fernando Bacari, como é que estamos? Acho que largaram a gente aqui, o Nabil. Ah, vou comprar um jantar de camarão e lagosta, viu? O Bacari. É. Muito bem. Olha, eu tenho a impressão que nós já estamos completando uma hora, então, eu agradeço a presença de todos, agradeço ao doutor Nabil Goraebi, foi muito gentil, e acho que ficamos às ordens se alguém quiser encaminhar alguma dúvida para nós, Nabil. Sem dúvida, pelo Instagram, é a hashtag Nabil Goraebi, do jeito que escreve, meu sobrenome é G-H-O-R-A-Y-E-B, mas põe Nabil Goraebi que já aparece no Instagram. O Instagram, hoje eu aprendi, viu, Santarém? Instagram é para meninada, e o Facebook para nós mais velhinhos. Então, nos dois, podem me procurar pelo nome que vocês acham. Você está mais adiantado do que eu, porque eu não tenho nenhum deles. Ah, eu me atualizei, eu me atualizei nessas coisas aí, e é muito interessante, a gente tem muita interação com muita gente, eu troco conversas, perguntas que eles me fazem, e também posso, e eu vou soltando pequenas informações de dois minutos, dois minutos e meio, coisas assim, estou aprendendo. Sabe que uma vez eu vi duas clientes nossas lá do Instituto Biodelta conversando, e uma falou para a outra assim, você tem Instagram ou WhatsApp? Aí a outra falou, não, mas tem o Dorflex, serve. Quem quiser encontrar a gente pelo Instagram, e os telefones aqui, a gente pode emitir o telefone que não é antiético. O meu telefone, eu vou chamar WhatsApp, né, comercial, é 94300-8981, 94300-8981. E os colegas que quiserem fazer o curso online de cardiologia do esporte, é Medicina e Cursos, é o nome da empresa que faz os meus cursos, ele entrando lá, procura cardiologia, ele vai achar. Às toas ordens, a gente, apesar da idade, do tempo, de tudo, estamos aqui a mil por hora, e não esqueçam, domingo, votem certinho, hein? Não sei em quem vocês vão votar, mas votem certinho, por favor. Consciente, consciente. Nabil, nós vamos preparar uma arte aí com os seus endereços do curso, a clínica, tudo bem? Obrigado, poxa, muito feliz de poder. Eu fico contente porque eu aprendi muita coisa de cursos com o professor Santarém. Ele é um que é esperto em organizar cursos e aulas, e eu fico, também vou até dizer, eu estou muito contente com ele porque ele foi autor no nosso livro chamado Exercício, que ganhou o prêmio Jabuti, isso há 20 anos atrás, imagina só que maravilha isso. Muito obrigado, Nabil, boa noite, viu? Obrigado a você pela oportunidade, a todos, um abraço a toda a sua equipe, parabéns pelo seu trabalho que está de formiguinha, mas agora é um trabalho que todo mundo lembra do professor Santarém para qualquer dúvida que tem na área de fortalecimento e exercícios musculares. Um abraço, Nabil. e aí o 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti